Cuidado! Um adversário fracte e fraquece, um concorrente burro de emburrecer, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Preste atenção, cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorde, te deixa envelhecer. Cuidado! Um adversário fracte e fraquece, um concorrente burro de emburrecer, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção em quem discorde de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Olha, estou pensando em comprar um carro, corte ela, você está louco, você acabou de gastar dinheiro. Você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu estou falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, estou pensando em comprar um carro. Você está aí, compra. É bom porque movimenta o mercado. Cuidado! Eu sou casado com Cláudia. Não esta, a outra que é com quem eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre, porque ela tem afeto por mim. Quando o Paulo Freire propôs a educação como dialógica, ele não disse que a educação era reiterativa. Isto é, que ela tinha que ficar o tempo todo com todo mundo bem, do mesmo modo. Ele falava de diálogo e conflito. Nesse sentido, claro. Volto a isso. Cautela. No dia que a Cláudia, a minha Cláudia, concordava. Tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado. Aderido à portabilidade. Já imaginou? Claro que não. Preste atenção em quem discorde de você. Pode te auxiliar imensamente a superar, inovar e transformar. Eu fui secretário de Educação da Capital, como lembramos. Parte do trabalho que a equipe que eu dirigi fez de bom, parte dele, não fizemos só coisas boas, mas parte do que fizemos devemos a uma oposição muito bem feita no governo que eu estava. Porque a oposição bem feita te ajuda. Aliás, havia um vereador na época, que hoje é deputado federal, nós somos até amigos, mas na época ele infernizou a minha vida e me ajudou imensamente. Eu agradeço sempre que o encontro. Moramos no mesmo bairro de São Paulo e às vezes eu encontro e digo, olha, que bom que você estava lá. Porque ele infernizou a minha vida. Ele me obrigou a inovar, a transformar, a superar, a não sossegar em excesso. Mas ele me infernizou a minha vida. Aliás, ele era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E por isso, por lei, ele tinha o direito a me chamar para prestar esclarecimento. E toda semana ele chamava. Uma semana ele me chamou e eu perdi a paciência com ele. Cheguei, Chico, a fazer uma coisa incrível, que foi praticar desacato. Se ele tivesse notado na hora, eu tinha sido preso. É que ele não notou. Ele me perturbou tanto que uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, é, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. Certo. Claro. No entanto, eu sou grato a ele. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário fraco te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam. Em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC São Paulo, na qual eu fui docente por 35 anos. 35. Eu tenho um colega na PUC São Paulo que a gente se detesta há 33 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiu matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não gosta de mim. Mas ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha. Você tem que respeitá-las. Você não tem que gostar. Essa ideia do gostar universal é uma tolice. Nem dos alunos nós gostamos de todos eles. Nem eles gostam de nós o tempo todo. Você tem que respeitar o que é diferente de gostar. Como dizia Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Agora, respeito é outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Se a Undib pede a indicação de alguém da área dele, ele não é da minha área, eu indico a ele. Porque se ele cresce, minha universidade cresce e eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo, na segunda-feira. Fui pra universidade com o livro de baixo do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. Falei, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética. E eu achei meio fraco. Falei, isso é inveja tua? Porque você não lançou nada esse ano. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. 33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim. Eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando. Porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil. Porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar. De inovar em vez de envelhecer. De transformar em vez de apenas manter. um dia... ... O que é? Yeah. E aí Amém.